Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à playlist da resolução da prova de matemática do processo classificatório para o ingresso do Colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná, para ingressar no sexto ano. Então é o caderno de prova do ensino fundamental. Processo classificatório 2020-2021 para as cidades de Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, Foz do Iguaçu, União da Vitória e Pato Branco. Beleza pessoal? Então vamos lá, vou gravar esse exercício 17 e esse exercício 18. 18. Beleza? Fica comigo aí. Então vamos lá, fala assim ó, dois ônibus saem do mesmo terminal e fazem percursos diferentes. Um deles tem horário de partida a cada 18 minutos, enquanto o outro a cada 45 minutos. Os dois saíram juntos às 11 horas da manhã. Qual o próximo horário em que eles sairão juntos novamente? Letra A, 11 e 45. Letra B, meio dia. Letra C, meio dia e 30. Letra D, 14 horas, 2 horas da tarde. Pessoal, vou resolver de dois jeitos aqui. Eu vou resolver de um jeito que eu acredito que a maioria dos alunos que vai prestar essa prova resolveria essa questão ou resolveu essa questão, né? porque essa aqui já foi questão dada. Eu acredito que a maioria resolveu dessa maneira que eu vou mostrar aqui. Olha só. Então se eu considerar aqui o ônibus 1, vou colocar aqui na cor azul, ele vai sair 11 horas, beleza? Depois de 18 minutos, a cada 18 minutos, ele volta, sai de novo. Então ele vai sair 11 e 18. Beleza, vou colocar aqui na cor vermelha o outro ônibus. 11 horas também, aí ele vai sair de novo 11 e 45. Vamos ver qual horário ele vai sair junto novamente. Agora aqui, esse da cor azul aqui, 11 e 18, mais 18 minutos, ele vai para 11 horas e 36 minutos. Você tem que ter noção de horas aqui, pessoal. 11 horas e 36 minutos. Aqui da cor vermelha, o segundo ônibus, 11 e 45 até meio dia dá 15 minutos. Porque a hora que eu chego no 60, muda a hora, né? Então 11 e 45 até 60 dá 15 minutos. Para dar 45, vai ser meio dia e 30, beleza? Vamos lá agora. Aqui 11 e 36, eu vou somar com 18, vai dar 11 e... Ó, 36 com 10 dá 46, 46, né? Já somei 10 minutos, vou somar mais 8. 46 com 8 dá 54, então 11 horas e 54 minutos, beleza? Esse daqui, meio dia e 30, a cada 45 minutos, vai para as 13 horas e 15 minutos. Ó, de meio dia e 30 até uma hora da tarde, né? Dá 30 minutos, mais 15, 11 e 15. Agora, esse outro aqui de azul, 11 horas e 54. A hora que der um valor igual aqui, eu paro, tá? Por enquanto não coincidiu nenhum valor dos dois aqui. 11 horas e 54, eu vou somar 18 minutos. Se eu somar 6 minutos, vai para meio dia. Meio dia. Eu somei 6, então vai para meio dia e 12. 12 horas e 12 minutos, porque, ó, até meio dia dá 6 minutos. Com mais 12 minutos, deu os 18. Esse outro aqui, às 13 e 15, vai sair às 14 horas. Beleza. Agora aqui, olha só, agora vai dar certo. A hora que eu somo 18 minutos aqui, ó, meio dia e 12, com mais 18 minutos, vai para meio dia e 30, vai para as 12 e 30. Observe que coincidiu um horário aqui, tá vendo, ó? Meio dia e 30. Então, eles vão sair junto novamente às 12 horas e 30 minutos. Pessoal, essa é uma maneira de você fazer. Mas eu acredito que a maioria dos alunos tentou por esse caminho. Porque, como vocês estão saindo do quinto ano para ingressar no sexto ano, eu não conheço o conteúdo do quinto ano, porque eu trabalho com alunos do Fundamental 2 do sexto ano em diante. Não sei se no quinto ano, que o professor trabalha com um negócio chamado MMC, que chama mínimo, mínimo, múltiplo, comum. No sexto ano, a gente trabalha isso com os alunos. Então, esse tipo de exercício, pessoal, a gente fala assim, calcula o MMC entre 18 e 45. Olha só o que vai acontecer. Se eu pegar aqui o 18 e o 45 e calcular o mínimo múltiplo comum, eu faço dessa forma, ó. Aqui eu vou dividir em fatores primos, tá? Os números primos são... Vou escrever alguns aqui. 2, 3, 5, 7, e assim vai. São números primos. Aí eu vou dividindo aqui, ó. Por exemplo, esse 18 é um número par, então dá para dividir por 2. 18 por 2 dá 9. Aí eu vou dividindo. O 45 não dá divisão exata por 2. Repete o 45. Agora eu tenho 9 e tenho 3, o 45. Não dá mais por 2, porque os dois são números ímpares. O próximo primo aqui é o 3. Vai dar por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 45 por 3 dá 15. Aí eu tenho o 3 e o 15. Eu continuo dividindo por 3. 3 por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora eu tenho o 1 e o 5. Tá? Aí não dá mais por 3, vai dar pelo próprio 5. Ó, 1 não dá por 5. Repete. 5 por 5 dá 1. Quando chega aqui no... Que dá tudo 1 nessa coluna e nessa coluna, você para. Aí você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. O que é esse 90? Quer dizer que 90 minutos depois eles vão sair juntos novamente. Então, olha só. Agora aí você faz o seguinte, ó. 11 horas da manhã. Com mais... 11 horas da manhã. Com mais 90 minutos. 90 minutos é 1 hora e meia. Então, ó. 11 horas mais 1 hora dá meio dia. Mais meia hora, 12 e 30. Então, 12 e 30 eles vão sair juntos novamente. Mas, pessoal, eu não sei se vocês têm esse conhecimento do MMC, mas fica aí a dica. Se quiserem conhecer mais, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um link falando de MMC. Beleza? Então, próximo exercício aqui, ó. Fala assim. Observe a planta baixa do quarto de Lucas. Aí está aqui, ó. Esse lado vale 4, aqui vale 3, esse aqui vale 1, aqui vale 1. São os números que ele deu aí. Aí pergunta, qual é a área e o perímetro do quarto de Lucas? E deu aqui as alternativas colocando a área primeiro, ó. Está vendo? Depois o perímetro. O que é área e o que é perímetro? A área, pessoal, é... Por exemplo, se eu pego um quadrado aqui, ó. A área, você... Um quadrado dado 2, faz de quanto que é um quadrado? A área, você multiplica os dois lados. 2 vezes 2, 4. Suponha que aqui seja centímetro. Vou colocar centímetro. Vou fazer mais bonitinho aqui, ó. Suponha que você tenha um quadradinho aqui. De lado, 2 centímetros. E aqui, 2 centímetros. Você quer a área dele? Você faz 2 vezes 2. A área vai dar 4 centímetros quadrados. Beleza? Já o perímetro, ó. Se aqui é 2, aqui é 2. O perímetro é a soma dos lados aqui por fora, tá? Então, a área é a parte de dentro, perímetro você... E você multiplica os lados. E perímetro você vai somando os lados. Então, eu vou primeiro calcular a área, igual ele pediu aqui, ó. Qual é a área e o perímetro. Então, eu vou pegar, pessoal, esse lado aqui, ó. A área dessa figura vai ser 3 vezes esse 4 aqui. Só que, olha só, se eu fizer isso, vai dar aqui, ó. 3 vezes 4, 12 metros quadrados, que é a unidade de área. Só que, na hora que eu faço isso, pessoal, eu estou calculando esse pedaço junto aqui, ó. Tá vendo? Ele quer a área só dessa parte aqui, ó. Aí, o que você faz? Você pode tirar esse pedacinho aqui, ó. A área desse pedacinho aqui, ó. Como aqui é 1, ó. A área desse pedacinho é 1 vezes 1, que dá 1. Então, você vai... A área da figura, que eu chamo de AF, vai ser 12 menos aquele pedacinho ali, que é 1. Então, a área da figura aqui é 12 menos 1, dá 11 metros quadrados. Aí, aqui é 9, 12, 14, ó. Já daria para marcar a letra B, sem fazer o perímetro. Mas, vamos fazer o perímetro aqui. Já o perímetro, pessoal, é a soma dos lados. Eu vou somar aqui, esse lado aqui, vale 3, mais esse lado aqui, vale 4, beleza. Aí, eu vou somar esse pedaço aqui, que vale 1, mais esse pedacinho aqui, que também vale 1. Também vale 1. Aí, eu não tenho esse pedaço aqui, vou colocar de vermelho. Ó, eu não tenho esse pedaço e não tenho esse pedaço. Mas, esse pedaço aqui dá para tirar, pessoal, ó. Vou apagar aqui, ó. Se daqui até aqui, ó, é 1, ó. Tudo aqui é 3, não é 3? Se eu tirar esse 1 aqui, eu tenho exatamente esse pedacinho aqui. Então, 3 menos esse 1, esse pedacinho vale 2. Então, somo mais 2 lá. Agora, esse outro pedaço aqui, ó. Tudo aqui vale 4, ó. Se eu tirar esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Que é 1. 4 menos 1, esse pedaço aqui vai ser 3, ó. Porque a hora que eu completar ali, ó. Tem que dar esse 4 aqui. Então, esse pedaço vale 3. Aí, eu somo mais 3. Então, o perímetro vai ser igual. 3 mais 4, 7. Mais 1, 8. Mais 1, 9. Mais 2, 11. Mais 3, 14. 14 metros. Ó, tá vendo aqui, ó. 14 metros. Beleza, pessoal? É isso daí. Se gostou, deixa o seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Dá uma força aí para os meus vídeos. Vamos compartilhar aí nas redes sociais para que esse conteúdo chegue até outras pessoas. Valeu, um abraço e até mais.